Resolvendo as paradas Vamos direto lá para as profundezas, mano Estação número 4 Para capturar o Miralho O que é que eu acho que eu vou fazer? Change moves Não Não Tirar o discharge Vou precisar disso aqui Mas eu acho que o Miralho Ele é elétrico, né? Nenhum com Spore O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde está? E aí mano, eu acho que eu não tenho nenhum aqui com Spore Isso é muito bom Eu acho que eu não tenho nenhum aqui com Spore Rhymer Largista Vamos lá. Ah, beleza. Vai ser isso aqui mesmo. Não tem. Não tem, cara. Putz, nem a Sunflower. Ah, aí é meu. Não tem. 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 Se não der, não deu. Aí a gente paralisa com o outro, né? Seu jeito. Seu jeito. Sucesso. 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 3 Vamos lá. Oxi, cheia de gible. Haha. Nossa. Minha shiny, mano. Nossa, kill them, kill them. Ai, eu osso. Sai pra lá, mano. Nossa. Nossa. Ai é difícil. Ninguém quer deixar escapar. Nossa. 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 Desapareceu Charge Voil Valeu 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 Não, até repsyc aqui né Não 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 Aí ó Tem que pegar Não 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 Ah, bom. E não vou usar a Master, mano. Ah, ai sim, Mirai do Moskot. Topper. Daora. Ó, estão nervosos. Aqui eu peguei o chefe deles. Vamos. Vou pegar aquela Pokebola ali. Vai ser um TM. Vamos lá. 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 E um Shiny mesmo O que ele deu uns partes ta estranho Parece que ele tem energia nele E um 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 E ir Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. This is zero gauge. Tchau.